Olá gente, eu gostei muito de participar do GT, eu participei do GT de culinária junto com a Rosane, foi muito bacana, aumentou a comunhão entre as mulheres, dos jovens também que participaram junto conosco, nós agradecemos a Deus por esse momento que foi maravilhoso, e eu já posso dizer que já estou com saudades. Eu participei do GT Pink, liderado pela nossa querida pastora Renê, foi bom demais, podemos aprender sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas como mulher, se você não participou de nenhum, venha participar do próximo, garanto que você vai gostar muito. O GT de jovens foi muito maneiro, foi só curtição, a nossa amizade tem se fortalecido cada vez mais, e espero que você participe, porque a próxima temporada vai bombar!